Música Prepare-se, a festa vai começar A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista Todo o Brasil está dançando Aqui é só porrada Só as melhores E não tem pra ninguém E não tem pra ninguém E não aguenta Porque vem Essa é pra você novinha DJ WN chegou, fudeu Agora sim Agora vai começar o escuro de verdade Música MC Alexandre E o DJ WN está encheio de olhos Na piroca do DJ que é a banhão da porta Música 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 Vai sentar várias vezes, vai dar pra mim, vai dar pra ele Rede piranha querendo me dar O grupo do gêmeo social se lança vira amiga Pela gramática, na editora, a música na internet Vem, viciado Janta, senta na piroca, repolando sem parar Pote que pode, tá tudo a sonhadinha, café perca, tango, bote a lança Pote que pode, tá tudo a sonhadinha, café perca, tango, bote Pote que pode, tá tudo a sonhadinha, café perca, tango, bote a lança Pote que meca, 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 é treco, na buceta da piranha Oi, varovinha, sentou nessa casa, eu aqui que só empanha Pote que meca, 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 é treco, na buceta da piranha Vai liberar, vai liberar, libera para subir, o mozinho é xerê Vem, vim, 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 vim Não, 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 bicho, porra, valeu, valeu, valeu DGWN, é o bicho, não, não, bicho DGWN chegou com o teu, agora sim, agora vai começar os teus de verdade, ó DGWN chegou com o teu, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim Na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha Na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha Na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha Na buceta das cocotas Soca, 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 so Senta, sem pra dar minha polioca 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 Não, 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 não Viste o pôr, eu não farou Fala o DJ da minha pôr Eu não bote, fode, fode Fala, eu não bote Cara, tamo cheiro a casa Pus aí, bora pica Mas só puta, só vadia Tamo cheiro a casa Pus aí, bora pica Mas só puta, só vadia Eu disse Alexandre, e o DJ da Mano tá em sete Onde na peroba do jeito que a bandida morre Deixa ela soar xeranga do jeito que ela quiser Deixa ela bater a moceta do jeito que ela prefere Caralho A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de capim no WhatsApp Tem um gostosão, um pouco cedo todo Foi por isso que Joguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer essa ganagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer essa ganagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Dentro é uma vada 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 Olha o desenho do Youtube Vem e brota aqui na vida pra caralho O DJ WN aspira e é passando O DJ WN aspira e é passando Ela senta no meata E senta no parafalo Ela senta no meata E senta no parafalo Ela quer soltar churrada Ela quer bagulho tudo Ela quer soltar churrada Ela quer bagulho tudo Vem piranha pra canal Com os amigos que vai rolar Vem piranha tu se liga Hoje tá cheio de intenção Vem piranha tu se liga Hoje tá cheio de intenção Vem, 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 esse gêmeo O DJ WN 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 Esse é o Alexandre E o DJ WN Tá em sete horas Na pera O DJ fica a bandida Vem, vem, esse gêmeo Com a sua amiga de nojeita Logo você Com a sua amiga de nojeita Logo você Com a sua amiga de nojeita Onda da bala, mando balança, entrega a jaca, se gasgue mamar Onda da bala, mando balança, entrega a jaca, se gasgue mamar Segura a piroca, vai, acaricia, endureceu, vem com a boquinha Onda da bala, mando balança, entrega a jaca, se gasgue mamar Onda da bala, mando balança, entrega a jaca, se gasgue mamar Onda da bala, mando balança, entrega a jaca, se gasgue mamar Onda da bala, mando balança, entrega a jaca, se gasgue mamar Onda da bala, mando balança, entrega a jaca, se gasgue mamar ramentas, entrega a jaca, se gasgue mamar Defesa dos Music Onda da bala, mando bala, mandou balança, entrega a jaca, se gasgue Dieu Tá de papão, tá de lança Tá de papão, tá de lança Toma bola, toma bola, toma bola Que vale, que vale é essa? Que eu fiquei cajitado Me deu uma tremedeira, fiquei alucinado Que vale é essa? Que eu fiquei cajitado Me deu uma tremedeira, fiquei alucinado Tô loucão de bala, viajando na onda 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 Toma bola, toma bola Tá de papão, tá de lança Tá de papão, tá de lança Lá foi, lá foi Lá foi, lá foi Lá foi, se você te dá pico Lá foi, se você te dá pico Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Iza, 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 Dora Iza, 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 Dora Iza, 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 Iza Tá pra um N machucar ela Ele te pega a vib, ele te pega a vib Izai, 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 Izaiasadora Voz na pinha poxa a prisão Ela quer soltar a churrada, ela quer bagulho Desce, 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 sentindo a pressão do peru Sobe, 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 sobe Desce, 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 sentindo a pressão do peru Sobe, 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 sobe Sentindo a pressão do peru É o, é o bicho, porra, valeu, valeu, valeu o DJWL, é o bicho, é o bicho O DJWL chegou, fodeu, agora sim, agora vai começar os coisas de verdade, ó Ela se está no meio, 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 ela se está no parafor WN machuica ela, toma Karen toma toma WN machuca ela, eu vou bocando com fã O DJWN aspirando a passamão O DJWN aspirando a passamão Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai liberar, vai liberar, libera para o novinho cozinha xereca Vai liberar, vai liberar, libera para o novinho cozinha xereca Vai liberar, vai liberar, libera para o novinho cozinha xereca Vai liberar, vai liberar para o novinho cozinha xereca Vai liberar, vai liberar para o novinho cozinha xereca 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 Bela vinha Vem Pra Ca Que Tô Nunca Passa Fome Tá cansada de fuder, bicho a mano não te deu Vem na vinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, bicho a mano não te deu Vai na vinha, cê dora safada, ela vem que só é bem Vai na vinha, cê dora safada, ela vem que só é bem Beque, 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 trepe, na poceta tá piranha Beque, 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 trepe, na poceta tá piranha Muito querido, muito querido É o CLC, e o DJ da Mano tá em foda Bailê, tostocito